Fala galera, beleza? Creamboy aqui, cara, tão com a volta aqui da Cassandra Lince na loja de evento e temos vários motivos pra gente poder se esforçar aí pra pôr as mãos nessa heroína, né? Estamos prestes a receber uma das maiores atualizações aí do vestiário do Fortnite Salve o Mundo e essa heroína, cara, ela vai ter uma ligação bem direta com essa atualização do vestiário. Como a maioria dos senhores já deve saber, né? A skin dela no Battle Royale, cara, existem vários estilos personalizados e que podem ser alternados entre si, porém, não dá pra ser feita a mesma coisa no Fortnite Salve o Mundo, né? E uma das promessas dessa atualização é que seja possível, né? No Salve o Mundo, atualmente, quando você aumenta o level dela, o level máximo, ela vai pegar dessa forma aí, essa gatinha pretinha, que fica piscando, mas depois você não consegue mudar mais. Ela até vai alternando entre os estilos enquanto você está upando ela, mas uma vez pegar... é... mas esses estilos são sempre fixos, né? E depois que você pega o nível máximo, é esse o modelo mesmo e já era. Outro motivo pra estar se esforçando aí pra adquirir a caça André Lince é o benefício de equipe fonte de bioenergia, né? Na minha opinião, um dos benefícios de equipe mais importantes aí do Fortnite Salve o Mundo. É um benefício que sempre que você gastar energia, perder energia de alguma forma, será convertido um valor em escudo, tá? E quanto mais heróis upados você estiver ali na sua equipe de suporte, mais forte será esse efeito. Ele é muito bem usado, principalmente em heróis de spam de ataque pesado, que você vai ficar usando repetidamente o ataque pesado, né? Com armas de combate corpo a corpo aí no caso. Mas ele pode ser usado também com heróis que têm habilidade com tempo de recarga muito baixo, né? Assim você pode estar spamando direto essas habilidades e estar recuperando esses escudos ou até mesmo em alguns momentos críticos. Eu não vou recomendar muito esse tipo de setup, né? Com heróis de spamabilidade, mas com os heróis que spamam um ataque pesado, com certeza fica muito top e vale muito a pena, cara. A Caçanga Lince, ela entrou em alta e ficou muito conhecida devido à luta do Rei da Tempestade Mítico, né? Ela é recomendada em vários setups diferentes porque ela te coloca numa zona de conforto devido à sua habilidade Tabela, que quando você usar a Tempestade Kunai, você vai receber uma flutuação por 4 segundos e vai aumentar seu dano em 140% enquanto você estiver flutuando. E a Tempestade Kunai por si só já não é uma habilidade que tem um tempo de recarga tão baixo assim, né? Então em diversos momentos, em diversas situações, você pode usar essa Tempestade Kunai pra você se posicionar, pra poder gerar dano, né? E sem dúvida, né? É um pico de poder com mais 140% de dano. Além do mais, ela vai ser muito versátil em relação aos setups, cara, porque ela não está atrelada a nenhum tipo de arma específica, né? Então você normalmente vai estar usando armas de longo alcance, por causa dessa flutuação você necessita desse alcance da arma, né? Não dá pra você usar, por exemplo, shotguns, que tem um alcance muito curto, mas com certeza tem um leque gigantesco de armas que você pode usar rifles de assalto, sniper, arma explosiva e até mesmo pistolas, tá? Uma das armas que eu vou recomendar muito maneira. Atualmente ela tá quebrada no jogo, não tá funcionando corretamente, mas tem a pistola do Rei da Tempestade Mítico também, cara. É muito maneiro jogar com ela fazendo uma build de pistola. Até porque aqueles tiros teleguiados vão facilitar bastante você acertar os disparos durante a flutuação, né? Bem, galera, o setup que eu vou passar pra vocês nesse vídeo aqui é com outro benefício aqui que você vai precisar dos dinossauros, né? Que é o Recordar é Viver. Você precisa de dois heróis de dinossauro pra poder ativar. E durante o uso ali da sua Tempestade Kunai, cara, você vai ter um pico de poder absurdo durante isso, tá? Aqui a batida de batalha eu vou usar a Felina, tá? Não vou usar a Maria Biscoito porque existe um delayzinho, né? Esse buff aí do Rift do Rock, ele é decrescente. Então você vai comer o biscoito, vai executar a animação da Tempestade Kunai. É só nisso aí, cara. Seu efeito do biscoitinho já tá na metade. Então eu acredito que não vale a pena, né? Do jeito que está atualmente no jogo o Campo Elétrico. Dá, tem como você manter esse buff aqui do Rift do Rock com a Felina durante quase toda a partida, bem dizer, né? E esses dois últimos slots aqui, cara, vão ser slots flex, vamos chamar assim. Você vai adaptar de acordo com a sua gameplay. Se você quer fazer um setup de pistola, você vai usar heróis focados em pistola, né? Você quer usar metalhadoras, rifles de assalto, né? Que tá aqui no caso, né? Você quer usar o sniper. E temos também aí, agora, né? Esse setup que entra muito bacana, cara, pra poder jogar de arco também. Você vai se dar muito bem usando esse setup aqui, tá certo? No caso, você vai usar a farra, né? A farrar. Cadê a mueta aqui? Você vai colocar nela, né? No caso, você vai tirar o marreta aqui também. E fazer suas adaptações, tá? Mas nem tudo são flores, cara. A caça Andalice, ela tem um pequeno problema. Você não vai ver ela muito no meio de Tiny Peaks pra frente. Porque quando você está flutuando, você não consegue cancelar aquela flutuação. Então, às vezes, tem aquele pistoleiro, tem o carinha lá do baseball que fica atacando o osso na galera. Tem o laser, cara. O laser, então, se ele focar em você e você estiver flutuando, meu amigo, tem grande chance de você morrer, tá? Principalmente se você não estiver com a vida topada. Mesmo usando aqui a Isa com o Corossauro. Mesmo assim, cara, é muito dano pra ela poder resistir, beleza? Galera, é isso aí. Mensagem rápida aí pra vocês. Peguem esse herói, cara. Esse aqui vale a pena dar um gás aí, dar uma esforçada. Todos os heróis são importantes, né? Igual a Lince mesmo, não aparecia tanto com o Rei Mítico aí, cara. Ela recebeu um boom, cara. Muitas pessoas queriam ela. Gastaram cupom pra poder pegar ela. É um herói excelente, beleza? Então, galera, valeu. Beijão no coração, valeu e até mais.